Botafogo e Ipiranga voltam a se enfrentar nesta quinta-feira às 19h30 no estádio Newton Santos pela terceira rodada da Copa do Brasil. Na partida de ida em Erechim, o Glorioso venceu por 2 a 0 e abriu boa vantagem. Desta forma, pode até perder por um gol de diferença, que avança para as oitavas de final. Como encara uma maratona de jogos pesado com confrontos com Flamengo e LDU nos próximos dias, o técnico alvinegro Luiz Castro irá promover mudanças no time. Diante da vantagem conquistada no primeiro jogo e da sequência de jogos importantes que o Botafogo tem pela frente, o treinador português fará a rotação de alguns jogadores, embora todos os principais tenham sido relacionados para o jogo. Time provável, Lucas Perry, Daniel Borges, Felipe Sampaio, Segovia e Rafael, Titia, Marlon Freitas, Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Luiz Henrique e Tiquinho. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.